Hoje a gente vai trollar o Edu Bom, ele tá na faculdade agora e ele nem imaginou que tá pra vir É uma trollagem atrás da outra A primeira é pra ele achar que foi a trollagem E a segunda é a de verdade Então agora que tem tudo planejado Vamos logo, vai! Bom, é o seguinte, esse vídeo tá rolando enquanto o último vídeo tá sendo gravado O vídeo da Mob Trap Até onde eu sei, ele parou aqui onde a gente tava formando pedra A gente fez dois giradores de pedra Ele coloca a pedra que esquenta, que esquenta de novo e vira essa pedra aqui A minha ideia é fazer duas trollagens com ele Então vamos ver se a gente vai ter os itens Ó o pulinho, ó o pulinho Acertei! Cara, caiu um trovão em cima da minha casa Apagou já? Tá bom Bom, e pra primeira trefe a gente vai precisar de um pouco de pedra pra fazer um pistão Então vamos pegar... O problema é que a gente pegou madeira, mas as madeiras ficam no inventário do Edu, mano Eu queria fazer um observador Mas não tem aqui Ok, Google Como fazer observador Minecraft Eu não sei, seu idiota Nossa! Pra vocês verem o nível Mas vai pro Nether só pra conseguir item Pra maltratar os amiguinhos Hehehehehehe Ah, que é que é um garbão, né? Ah, bora Pá, 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 pá Vou pegar uma armadura aqui, né? Vai Cadê? Vou bater nesse tronco aqui pra pegar uma armadura Vem Aí, pronto Foi Foi? Foi, beleza Toma aqui Toma armadurado já Que sorte Já tem quartos aqui do lado Beleza Um, dois Já temos o suficiente Vamos pegar só um pouquinho mais Porque dá XP mesmo Porque ele tá quebrando também Aproveitando Dá pra ver que o bagulho é feio Quando o cara tá roubando até o portal do Nether dele mesmo, né? Ai, galinha Tudo bom? Você tá pronto pra ver o Edu ser trollado Eita Beleza Tamo aqui A gente vai usar dois Tamo fazer dois logo Três aqui, três aqui Daí botava assim, assim E dois quartos Ah, era isso mesmo Tava certo Bom, deixa eu explicar pra vocês Como que funciona a trollagem Ó, vocês tão vendo essa redstone, né? Quando eu coloco um bloco aqui Ela acende Vocês tão vendo, né? Ó Quando atualiza o bloco Ela acende Então a minha trollagem vai se basear nisso Calma, vocês vão ver Aqui, nesse baú Eu vou inventar alguma desculpa Pra ele ter que ficar Ficar aqui Pra eu falar que eu vou fazer alguma timelapse Alguma coisa Vai ficar bem aqui E na hora que ele andar Ele vai cair Ele vai cair aqui Aqui, no caso A primeira trollagem Vai ser horrível Pra ele, tipo, nem se sentir ameaçado Eu vou colocar Um pistão aqui Um bloco de vidro Aqui E Um observador virado pra cá Bom, deixa eu explicar pra vocês Como que funciona Ele vai cair aqui Eu vou fazer um bloco mais pra baixo E ele vai querer sair, né? Na hora que ele acontecer Ele vai ser preso no bloco de vidro Mas você esse bloco mais pra baixo E daí a trollagem é essa Ele vai ficar preso no bloco de vidro De muita altura Bom, então Quando esse bloco for ativo Acontece isso Ele passa a adicionar por aqui tudo E ativa o pistão Que vai fechar ele no vidro É só isso Simples, rápido e fácil Agora eu vou pegar outro vidro Vou colocar aqui E daí colocar o bloco Bom, vai ser assim Olha Ele vai cair aqui no buraco Ele vai colocar um bloco Na hora que ele colocar um bloco Vai vir um vidro pra cá É só isso Vai cair pra colocar um vidro aqui Ah, mas o que vai acontecer? O vidro dá dano? Não, o vidro não dá dano Essa é a pré-trolagem Pra ele achar que vai rolar alguma coisa Calma, vocês vão vendo Primeira trollagem feita Ele vai cair aqui Vai ser trolladinho com o vidro Pá Ok Nossa, uau Que trollagem Calma, agora que fica boas coisas Rapidão, galera Eu vim aqui pro mundo criativo Porque eu tô fazendo outro test Eu quero ver o que acontece Colocar bloco de magma Em vez do bloco de vidro Eu quero ver se dá dano Bom, pra quem tem dúvida Essa é a made of stone É um comparador Com a pontinha vermelha Liberada pra baixo Uma redstone Do repetidor qualquer tique Que você quiser Eu coloquei dois A redstone sobe Bate no pistão sem slime E empurra Acabou, só isso Eu vou cair Eu vou botar um bloco Eu quero ver o que acontece Cai Nossa, fui trapado Eu vou sair daqui Tô no bloco de slime Eu vou ter que sair Ah, bloco de Vou ter no bloco de magma Eu tenho que sair pra muitas coisas, né E daí eu vou pular Pra colocar outro bloco E vou levar dano Beleza, legal Bom, agora que a gente sabe Que esse bloco aqui Vai ser um sucesso Já vamos colocar ele aqui Tampar de novo Esperar nascer grama E é isso, mano Bom, a trollagem de verdade É um pouco mais treta Tá ligado? Vai rolar morte nela Eu não vou mentir, não Aqui parece um lugar bom Aqui parece um lugar bom Ok Aqui é perfeito Tá pertinho de casa e tal Dá pra trair ele pra cá Só lembrar que ele tem dois blocos Coisa que eu tô precisando Eu preciso de uma pá De uma pá de diamante Tô usando muita pá, né Vamos conseguir uma pá rapidão Calma aí, vai 10 Tá, esse ferro aqui Joga fora na lava Ninguém precisa E agora cadê a pá? Ó, tá por 9 Descontinho E essas esmeraldas Eu vou levar Pra que pareça útil Bom, temos uma pá Olha isso Tem ferro aqui, mano Ferro é a coisa mais lixo Desse mapa, mano Tem todo lugar ferro Ninguém quer, mano Ok, agora é só cavar aqui Mais fácil Sinceramente Ainda bem que o Edu se atrasou E não voltou ainda Porque, ó Já deu tempo de nascer grama Eu tô demorando muito, mano Eu esqueci de fazer um pistão Ah, moleque Agora foi Tá Pistão aqui Ele, ó O cara vai tá aqui Esse bloco Vai tá arado Porque pelo fato de ter água ali Ele fica arado pra sempre Na hora que ele desarar Ele vai tá pra cá Vai ativar a redstone Que vai empurrar esse bloco pra cá Ele vai ficar preso E vai ativar Aí é esse meu plano E eu tenho que dormir Agora eu vou passar o sistema de redstone aqui Calma aí Que a trollagem tá ficando boa Bom, trollagem feita Agora Só colocar essa redstone aqui Que eu ligo elas Eu vou tampar tudo Com muito cuidado Antes porque eu não quero fazer Nenhuma bostinha Tá ligado Aqui Beleza Vou tirar esses andermes aqui também Que eles podem atrapalhar Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui Bom Vou ativar a última redstone Ó A terra tá arada E na hora que ele cair Pode desarar e ativar tudo Tá bom Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui E tampa aqui Bom Vou lembrar que a terra de dois Na hora que ele quebrar Ó Quebrou Caiu Ativou E morreu Só esperar virar grama agora Então bora esperar ele voltar Ou não sei né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tô animado Eu tô animado Vai ser legal Vai ser legal Calma Calma Mil milhão de anos depois Vem cá Vem cá Cala aqui Não Não Aqui 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 Nesse bloco Ah Você vai me trollar Como é que é Não Abre o baú Olha o que a gente pegou Tá Preula Nossa Já que tem uns lixo Aqui Tem mais ainda Tem no meu inventário Ali aqui no baú De novo Ah Eu também tô com três Pega aqui Pega tudo que tem Vou colocar mais Não vai caber não Não? Ah Fazer umas merenda Aqui Peraí 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 Tô Peraí Foi o que? Nooo Ah cai na minha trollagem Por favor Não Nossa Oh cala cala Olha aqui Olha Edu Olha Edu Você quer? Cai na trollagem Cai na trollagem Não Trollagem Você consegue Da próxima você consegue Trollagem Da próxima você consegue Ele nem imagina Que vai ter outra agora Já já Que eu fiz outra Porque eu sabia Que essa ia dar errado Mas é que vai ficar feio na vila Se é um lugar Que não vai mudar nada Que eu já queria tirar as madeiras Ah Eu queria tirar Tipo Essa árvore aqui Olha Essa daqui Vamos tirar essas daqui Primeiro Essa aqui do lado Eu tiro essa O que é essas em específico Eu quero limpar aqui Por causa que tipo Eu tava tendo que passar muito pra lá Porque só lá que tem vaca Essas coisas Que eu não preciso E aqui sempre me atrapalha Meu Eu tô trollagem não Não sei Ai qual foi Deixa eu gravar Você pegando uma árvore Calma Deixa eu tirar uma árvore boa Essa daqui Essa daqui Essa daqui Vai ficar mó legal E agora que eu ative O dinamic light Tá ligado Tá agora fica Nesse bloco aqui E quebra essa Aqui ó Nesse daqui Eu vou quebrar de cima De cima? Por que? Não Quebra dali Eu quero fazer as três árvores Eu vou acelerar tudo Não Quebra daqui ó De ladinho De ladinho Fica bonito Nesse bloco Calma Aí vai Calma Me encosta aqui na paredinha Encosta na paredinha aqui Aí Não Mas é pra frente Calma Nesse daqui Desce de dois Eu tenho toque Porra Olha pra trás Edu Aí Nesse bloco de dois Fica aqui Nesse bloco de dois Eu tenho toque Homem Isso Vai Calma 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 Aí Assim vai Quebra Trolado Trolado Filho da mãe Fala agora Que não foi Boa Trolado Não Foi tudo Planejado Que foi Trolado Não vou mentir Não Vai ter que fazer Vou botar Picareta Você tava Picareta Aí Tava Eu achei bem previsível, o cara querendo que eu vou no bloco certinho, mano. Ah, mas é disfarceante, né? Não, eu já tava desconfiado faz tempo. Ah, eu sei, né? Caraca, mano. Cadê meus itens? Eu peguei alguns aqui, né? Alguns? Ah, vocês querem mais folagem no canal? Tchutchutchutchut no like, mano, isso aí. Mano, essa foi a folagem que deu mais errado do mundo.